Por tão pouco eu perdi você Que sufoco foi te enlouquecer Quanta paixão que ficou pra trás Olha, não dá mais pra viver assim Tá doendo em mim, quanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você Onde anda o seu coração? Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Quantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Saudade me faz sofrer Quantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você O que é, o que é? É abrigo, é abandono Faz dormir, mas cheira o sono É tão manso e tão voraz Causa guerra e cela paz É prisão, é liberdade É romance, é amizade É encontro despedida A missão maior da vida O que é, o que é, o que é Doce às vezes, som amargo Bandeirado, exagerado É estranho e tão normal Leve brisa ou vendaval Leve brisa ou vendaval É deserto, é um oásis Um dom de fazer milagres Faz cair e levantar Faz sorrir e faz cheirar Na mesma medida Pra homem ou mulher Pra quem acredita E pra quem não tem fé Quem vai ser feliz Se um dia aprovar A emoção que é amar O amor é resposta É entrega, é aposta Pode ser rico ou pobre Com o biblio ou o nome É razão, é loucura É razão, é loucura É doença, é cura Seja lá onde for Na alegria ou na dor O que vale é o amor Pode ser rico ou pobre Com o biblio ou o nome É razão, é loucura É razão, é loucura É doença, é cura Seja lá onde for Na alegria ou na dor O que vale é o amor Assumir meu erro quando estava errado E perder você foi um aprendizado Já virei a página das nossas vidas Já virei a página das nossas vidas Mas você me vê como causa perdida Teu corpo é um sinal fechado Agora é um pra cada lado E o silêncio fala mais E parecemos dois demais Se for sinal de despedida Vai lá, resonda a sua vida Vai doer, mas é melhor Eu aceito Vai embora Vai embora Me dê as costas Amores são feitos Pra somar Se não vale a pena É melhor parar Vai embora Melhor cair Fora Se outro consegue te fazer feliz E te completar Como eu nunca fiz Vá com Deus Vá com Deus Vamos E somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferimos nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada Com os olhos vermelhos Já não se cuida Como antigamente Desprecente Mas entre amigos agem Por naturalidade Mantendo as aparências Pra sociedade Doas verdades que não se combinam Esse clima faz O amor perder E pra reverter Já não se cuida Como antigamente Desprecente Mas entre amigos agem Por naturalidade Mantendo as aparências Pra sociedade Doas verdades que não se combinam Esse clima faz O amor perder E pra reverter Tente entender Que esse clima faz Amanhã Eu não vou acreditar Nem ouvir o que me disser Amanhã Não me procure Nem ligue Seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor Do que hoje A vida pode escrever Amanhã Vou me curar Vou me curar Pro meu dia nascer Melhor Vamos Vamos Não 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 Eu aperto, que eu enfraqueço, perco a razão Tô em seguro, devendo a juros pro coração Desaparece, desaparece, me esquece, não volte atrás Eu não aguento uma gota a mais e só abusa do meu coração Já é vantagem viver solidão, porque me procura pra me enlouquecer Se estou feliz, já te ame aparecer, ninguém merece o mal que me faz Volte amanhã pra me ouvir te dizer nunca mais Eu não aguento uma gota a mais e só abusa do meu coração Porque me procura pra me enlouquecer Se estou feliz, já te ame aparecer, ninguém merece o mal que me faz Volte amanhã pra me ouvir te dizer nunca mais Volte amanhã pra me ouvir te dizer nunca mais Melhor assim Olha o pagode A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era coisa mais comum E havia tanta indiferença em teu olhar Teu olhar Melhor assim Pra que fingir Se você já não sente amor Se os seus desejos Já nem me procuram mais Se na verdade pra você Eu já não sou Ninguém Ninguém De coração De coração Eu só queria que você Fosse feliz Que outro consiga te fazer O que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Mais do que mais meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão Que me ajoelhe Te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento, pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Pra aprender Vou me esquecer Vou me esquecer Mas vai embora Vai embora Meu coração Que me ajoelhe Comigo 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 Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento, pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Pra aprender Vou me esquecer Vou me esquecer Você Você Quantos desenganos Desencantos A vida nos propõe Lembranças de um passado Triste que nos fez Sofrer Mas quando eu lembro Do teu corpo lindo Sobre os lençóis Não dá pra imaginar Eu ter que te perder A gente A gente tem que conversar É ficar É ficar É ficar Meu coração É o teu lugar É ficar É ficar É ficar Meu coração Meu coração É o teu lugar Tô louco pra recomeçar Eu sei Que você também quer ficar Meu coração É o teu lugar Tô louco pra recomeçar Não sei Não sei porque te quero assim Você de mim faz o que quer Às vezes juro que é afim E outras que não é Já tentei por vezes te esquecer E outra boca quis beijar Eu te evito mas quero te ver Da raiva de te amar Não Eu não posso mais ficar assim Esperando a sua crise ter um fim Rezando pra você voltar atrás Falta coragem pra dizer E nunca mais Estou amarrando em suas mãos Quando o teu corpo toca o meu Fim das crises do teu coração A sua vontade A sua vontade seja eu Me dei tudo e você desfaz Minha recompensa é você Concordar com o que você faz Eu até consigo a te esquecer O amor é pra sentir Não pra entender E sou amarrado em suas mãos Quando o teu corpo toca o meu Fim das crises do teu coração Fim das crises do teu coração A sua vontade seja eu Me dei tudo e você desfaz Minha recompensa é você Concordar com o que você faz Eu até consigo a te esquecer Amor é pra sentir Amor é pra sentir Não pra entender Por favor Por favor não vá Me escuta um pouco mais Deixa eu tentar te explicar Depois te deixar Depois te deixei em paz Não foi assim Como pensou Não há um outro alguém Meu coração Sempre foi teu Só seu de mais ninguém Papo no bar No celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar Desconfiar Se é simples entender Mas se é assim Quer mesmo o fim Saiba não vou te implorar Devo chorar Mas vai passar Me diz Como saber Pode nós dois Foi o culpado Quem errou Mas se vacilei Você também Mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender De nada Se é o fim O que fazer? Se você sabe então Me diz Olha aqui Não fique esperando Nada de mim Às vezes eu sou triste Ou feliz Às vezes eu nem sei Quem eu sou Veja bem Eu já sofri demais Por outro amor Não estou te comparando Por favor É que eu tenho Outra alma Pra esquecer Quando penso Quando penso Que me libertei E que posso Me entregar A desconfiança Vem à tona Insiste em me domar Você quer fazer Com que eu esqueça E vivo um novo amor Mas preciso de um tempo Mas preciso de um tempo aqui Pra esquecer O que passou Olha nos meus olhos E me dar um beijo E me dar um beijo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesma Antes que a noite essa Faz com que eu esqueça De tudo que eu sofri De tudo que eu sofri De tudo que eu sofri Essa pode ser loucura Do seu coração Pense com a cabeça E vai dizer que não Eu não quero agir Errado com você Foi melhor pra nossa vida A separação Era nossa cena Andar na contramão E o combinado Era a gente se esquecer Queria te olhar e dizer Que não tenho desejo em você Mas quem se envolve com este É fardado a se arrepender E se o amor acabou Por que não acaba esse nosso prazer? Mas a gente sabe que não vai voltar Fizemos amor outra vez sem amar Mas era pra você dizer Que não Se foi recaída a saudade Sei lá A ideia foi sua Eu tentei evitar Queria ter dito a você Mas era pra você dizer Que não Que não Se foi recaída a saudade Sei lá A ideia foi sua Eu tentei evitar Queria ter dito a você Que não Essa pode ser loucura Essa pode ser loucura Do seu coração Essa pode ser loucura Do seu coração Pense com a cabeça E vai dizer que não Eu não quero agir errado com você Foi melhor pra você Foi melhor pra nossa vida A separação Era nossa sim Andar na contramão E o combinado Era a gente Se esquecer Queria Queria te olhar e dizer Queria te olhar e dizer Que não tenho desejo em você Mas quem se envolve Mas quem se envolve em corrente É fardado A se arrepender E se o amor acabou Por que não acaba Esse nosso prazer Mas a gente sabe Que não vai voltar Fizemos amor Outra vez Sem amar Mas era pra você dizer Que não Se foi recaída A saudade Sei lá A ideia foi sua Eu tentei evitar Queria ter dito a você Que não Se foi recaída Se foi recaída A saudade Sei lá A ideia foi sua Eu tentei evitar Queria ter dito a você Essa pode ser loucura Do seu coração Um beijo Ficou na lembrança Deixando um desejo Nem sei o que dizer E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Só vejo você Quem sabe um dia O inesperado Que me traz esse prazer De te ver de novo Onde é a noite Alucinado Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás Não é demais Não é demais Se é por você Eu hoje liguei O rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei Do que por você Já passei Do que por você A nossa canção Outra vez Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta Que eu já sei E se eu sei Por que Eu fico feito um bobo Sempre caio no teu jogo Olha só a armadilha Que eu entrei Você mudou Sua atitude Esqueceu De me avisar Agora sei Por que Há outro Em meu lugar Eu tento Te entregar Meu coração Você Não quer saber E diz que não Parece Que amar Quem não te quer Te faz Sentir melhor Não mais mulher Pra que Continuar Agindo assim Tu não vê Que desse jeito É ruim pra mim Um dia Você para Pra entender E tudo isso Volta pra você Pra que Continuar Agindo assim Pra você Pra você Hoje o meu coração Vive na escuridão É um castigo É um castigo Eu não sei viver Sem os carinhos teus Tinha tanto a dizer Você não quis ouvir Não confiou em mim E ainda assim Ploro Volta Fica Não vê que estão Fazendo intrigas Pra separar As nossas vidas Eu vou te provar Procuro entender Eu amo você Fica Dói demais É despedida Vamos achar uma saída Pra não mais brigar Tentar resolver Sem você Não tem sentido viver Não jogue o que tivemos fora Fico sem rumo Fico sem rumo Sem chão Não jogue o que tivemos fora Penso em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Não tem sentido viver Não tem sentido viver Não tem sentido viver Então jogue o que tivemos fora Penso em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Hoje o meu coração É Tudo era Arrasou Sentimento No O amor fiel Tudo só pra nós Nada mais Estou No meu coração Um vazio de Soledão Foi duro ficar Sem você Sozinha chorar Sem você Um mundo sem luz E sem cor Meu noite sem prazer Meu corpo acostumou É hora de saber Que o sonho acordou Eu não quero mais Sofrer Vou provar que sou capaz Fiz um samba pra dizer Que eu já não te amo mais Que eu já não te amo mais Eu já não te amo mais Eu já não te amo mais Sei que o tempo fechou O sol já não brilhar Eu já não estou Tão vibrado em você Tão vibrado em você Você que começou Você que começou O fim dessa história Eu bem que queria Mergulhar nesse amor De que valeu De que valeu Tantas promessas Tantos planos Em nossas vidas Sem tesão É sentimento Que não vem Do coração Paixão Paixão que não teve calor Amor por fazer sem tesão É sentimento É sentimento Que não vem Do coração Eu te dei valor Mas você mentiu pra mim A todo tempo Eu te dei valor Mas você brincou Com o meu sentimento Mas foi por amor Que eu aceitei Tudo o que fez comigo Que eu fechava os olhos Pra viver contigo Então Eu tentei viver assim Mas foi em vão Não tem como enganar O coração Pagode Que não sabe Como te esquecer Mas vai ter que aprender Pegue suas coisas Vai Imediatamente Vai embora Sai Não quero mais ouvir Falar teu nome Cansei Por você eu parei Pegue suas coisas Vai Imediatamente Vai embora Sai De hoje em diante Eu não quero Mais dor Entenda De uma vez Que acabou Não quero mais Não quero mais ouvir Falar teu nome Não quero mais ouvir Cansei Por você eu parei Saudade Entenda de uma vez Que acabou Quem é esse cara Que vive ameaçando Nós dois Vê se não responde depois Tem que ser agora Quem é esse cara Que insiste em te procurar Que insiste em te procurar Diz pra ele não te ligar Isso me apavora Quer saber Confio no amor Confio no amor da gente Mas Assim já é demais Alguém que chega de repente Pra Tirar a nossa paz É melhor Você me dizer a verdade Pra Que eu possa me acalmar Diz que ninguém vai nos separar Mas O nosso amor Ainda tá correndo risco E você sabe Você precisa muito dizer a verdade Se o teu coração ainda é sâmeu Ou é de algum novato que apareceu Diga por favor E tira essa angústia do meu coração Não quero me acostumar com a solidão Olha pra mim Olha pra mim e me diz Será que eu não te faço mais feliz E mais um nosso amor Se o teu coração ainda é sâmeu Não é de algum novato que apareceu Diga por favor E tira essa angústia do meu coração Não quero me acostumar com a solidão Olha pra mim e me diz Será que eu não te faço mais feliz? Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Que pena Você não quis morrer Você não quis saber Desfez o meu amor Que pena Que pena Hoje é você Hoje é você Que está sofrendo Amor Hoje sou eu Quem não te quer Porque o meu coração O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Amor Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa Pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivos Algum Quando eu perguntei Pra onde É que eu ia Desacreditei Fui tão fria Nem me ouvia Só Dizia Vai E que Já não dava Mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor Pra te dar Mais doce flores Se quiser Ficar Como não Como não Que anuncia quando a chuva vem Só porque eu achei que estava tudo bem Como as nossas todo mundo tem Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor Pra te dar Mais doce flores Se quiser Ficar Tudo de novo Vida que segue O que passou Passou Precisa acreditar Os erros nos fazem acertar Nada de drama Ficar se culpando Chorou o que tinha pra chorar Nunca é tarde pra tentar Mudei as coisas de lugar E assim Vai saber que é possível de novo Vai gostar Pode não ser a última vez Mas terá Que cuidar bem melhor de você E primeiro se amar Pra depois amar alguém Pra depois amar E a felicidade está em suas mãos É só perder o medo e se entregar Fazer valer a pena Tornar real o teu sonhar Difícil enxergar e aceitar o fim Nem sempre as coisas saem como a gente quer O amor tem seus problemas Esteja pronta quando ele vier Fazer valer a pena Tornar real o teu sonhar Difícil enxergar e aceitar o fim Difícil enxergar e aceitar o fim O amor tem seus problemas Dei tanto amor pra você Dei tanto amor pra você Mas você não me entendeu Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem sentiu Nem me tocou, nem sentiu O amor nasceu E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Vem no coração Vem no coração E nunca mais Vou errar Comer com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender É tempo de aprender E nunca mais Vou errar É tempo de aprender Comer com você Comer com você Comer com você É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Comer com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender É tempo de aprender Bom demais Enfim Eu voltei a sorrir Depois de tudo que me fez ouvir Depois de tudo que me fez sentir Eu mudei Pra ninguém mais ferir Comento nunca mais te ver de novo Já chega eu não vou mais me iludir assim Pra não te ver com outro Pra não me machucar Todo cuidado é pouco Pode se preparar Novas regras, novo jogo Dessa vez não vou falhar Quando precisar de novo Lembra que eu não tô mais lá Meu adeus é teu castigo E tudo que fez comigo vai voltar Enfim Eu voltei a sorrir Depois de tudo que me fez ouvir Depois de tudo que me fez sentir Eu mudei Pra ninguém mais ferir Pra ninguém mais ferir Quando precisar de novo Quando precisar de novo Lembra que eu não tô mais lá Meu adeus é teu castigo Meu adeus é teu castigo E tudo que fez comigo vai voltar Pra não te ver com outro Pra não te ver com outro E tudo que fez comigo vai voltar Ah, 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 ah Ah Ah, 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 ah Obrigado.